Pessoal, hoje eu estou aqui no Roblox, no elevador dos monstros, isso mesmo, o elevador mais bizarro de todos. Esse aqui é muito parecido com aquele mapa, do elevador normal, né, do normal o elevator, só que esse aqui é um pouco diferente. Porque esse já deixa na sua cara que ele não vai ser nada legal com você, porque pra você entrar no elevador, olha só que legal, tem até a boca de um palhaço bizarro ali. Mas sério, esse mapa é muito fera e tem diversos monstros, tipo, tem aqui ó, até nessa parte dá pra você ver, tem animatronic e tal, tem muita coisa, tem até a Granny aqui, velho. Pior que tipo, é meio assustador, mas é muito engraçado, é bem engraçado, mas ó, você que tá assistindo o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque é muito importante. Porque eu vou tá entrando naquele elevador ali e eu não sei o que irá acontecer comigo. Só que antes de eu entrar lá, eu quero fazer uma coisa também, aqui nessa parte tem alguns itens que a gente pode comprar com pontos que a gente recebe. Eu tô com 5 mil pontos, então eu vou comprar essa tocha aqui pra iluminar, vou comprar também aqui nessa parte, deixa eu ver o que dá pra eu comprar. Eu vou comprar, eu acho que essa mola aqui, qual mola que será que dá super pulo, será que é essa? Deixa eu ver, e essa aqui dá velocidade na real. Mas não importa, já ajuda também, mola da velocidade é muito boa, só que vamos para este elevador, eu não quero nem ver o que vai aparecer daqui, eu tô descendo direto. E olha só como que é o elevador, você entra, tem aqui a cara de palhaço e aqui tem totalmente as pessoas e tal. Você acha que é um elevador normal com uma cara de palhaço, só que não é não. E aqui já tem um meio bizarro que você tem que seguir até o final, mas no final vai ter algo assustador. Eu nem vou continuar naquele lá, porque eu quero comprar outro item, eu percebi que eu comprei a pior mola do mundo, eu vou tentar comprar essa aqui, agora sim, uma mola mil vezes melhor. Porque aquele lá, como que eu posso dizer, você tem que escapar do monstro, só que com aquela molinha que eu tinha lá, não ia ser nada, não ia ser nada fácil, ia ser praticamente impossível. Por isso que eu preciso de uma da velocidade, agora eu posso até voltar pra aquele lá e passar de boa, só que, olha só, esse rosto nada a ver bizarro. Eu vou continuar no meu elevador aqui, de boa, vai embora, vai embora, ah não, ele tá aqui, ele vai matar, mas, ah, boa, consegui sobreviver. Vamos lá, vou continuar com a minha tocha, porque tem muitos aqui que é praticamente impossível de enxergar. Mas vamos lá, abra esse elevador, abra esse palhaço feio, eu quero continuar no próximo andar, eu espero que não seja tão bizarro. Vamos ver o que sairá daqui agora, mas, lembrando, não vai sair coisa boa, só vai sair coisa péssima daqui. E aqui saiu agora, pera, segurança, opa, meu Deus, o que que é isso? Ah, isso aqui é um bicho assustador, mas eu tenho que falar que parece um homem galinha isso aqui, meu Deus. Sai daqui, sai daqui, bicho. É um monstro, mas parece um homem galinha, cara, meu Deus, olha pra isso, é um formato ali, sei lá, meio bizarro, meio assustador. Eu vou ficar dentro do elevador mesmo, porque isso ainda é pra mim não. E, nossa, tá acabando com todo mundo, é melhor continuar no elevador mesmo, porque não tem como atacar. Eu vou tentar só me aproximar. Ah, ele não tá atacando não. Na real, esse monstro é do bem, só faltou, só que não, não é não, eu vou ficar dentro do elevador. Mas, cara, esse aí foi o menos bizarro que eu vi, porque é um homem galinha que fica parado ali. Beleza, eu vou continuar dentro do elevador e ver o que que aparece no próximo. É, eu acho que não era nada demais aquele lá, acabou e não aconteceu nada, né? Agora vamos ver o que vai aparecer no próximo andar. No próximo andar, eu quero ver se vai ter algo bizarro ou se vai ser algo simples. É só liberar que eu vou descobrir mais. Nossa, é demorado pra chegar mais. Opa, chegamos? Ah, não acredito. É no mesmo lugar, mas calma aí, o que que é isso? Tem uma coisa aqui no chão que eu não tinha reparado. Deixa eu tentar ler. Ah, e aqui é vida só. Beleza, esse aqui é o mesmo daquele outro. Ah, eu não acredito, eu vou ficar dentro do elevador. Eu quero coisas diferentes. É, agora vamos torcer pra que venha um andar um pouco mais interessante. Calma aí. O que que é isso aqui é? Olha só, agora chegamos. Em um lugar aparentemente normal ou não sei. Eu não conheço nada demais aqui. Eu tô achando nada demais, né? Eu não conheço o que que vai sair daqui, não. Eu até agora não faço ideia. Vai ter algum monstro daqui? Eu tô começando até a ficar um pouco preocupado. Eu acho que vai sair dessa porta aí. Ih, calma. Tem até uma parte aqui, olha só. Mas não, não faço ideia do que que vai ter aqui, não. Eu acho que não vai ter nada. Ou vai abrir essa porta aqui, ou sei lá, coisa do tipo. Tipo, eu vou esperar, mas... Ih, calma. Meu Deus, é o Slenderman, mas... O Slenderman tá meio bugado, mas... Calma aí, eu vou me aproximar dele. E aí, Slenderman? Ah, ele é um pouco lerdo, cara. O Slenderman que eu conheço é mais rápido. Só que esse cara aqui também, se vocês olharem, esse cara aqui que tá do meu lado, ele também parece um pouco o Slenderman, só que sem ter o braço e tal, porque de costas ele tá com a mesma roupa até. Mas Slenderman pode vir pra cima, que... Nossa, tá dando dó dele, cara. Eu fiquei com dó do Slenderman, ele não conseguiu nem me atacar, cara. Puts, deu pena agora, mas eu quero que venha outro mais. Espera, e aqui tem até, por incrível que pareça, o Siren Head, o Cabeça de Sirene. Cara, é muito bizarro esse mapa. Agora, olha só onde a gente foi parar, num lugar um pouquinho diferente, mas aqui no meio tem algo pegando fogo e aqui tá cheio de esqueleto. Provavelmente não terá algo bom aqui, não. Eu vou ficar no topo dessa estaca e vamos ver o que vai sair dali, daquele meio, daquele fogo, porque eu não faço ideia do que aparecerá. Mas, opa, e saiu. Ah, ah, isso aqui parece que é um rei, sei lá. Ah, é isso mesmo, e ele ataca todo mundo, mas esse aqui tá engraçado, porque ele taca esse sorrisão na cara. Oh, não tem nada de assustador não, me perdoa aí, mas isso não tá assustador não. Vem pra cima, vem pra cima se tiver coragem. Espera aí, eu vou trazer ele pra cá. Eu vou tentar derrubar ele no buraco, será que é possível isso? Eu vou trazer, calma, eu vou trazer ele pra essa área. Eu sei que aqui dá pra derrubar. Vem cá, vem cá, vem cá, pessoal. Tragam ele pra cá, tragam ele pra cá. Não, não vai dar. Ele só vai ficar parado aí. Tentando atacar, todo mundo tá dando dó dele também, cara. Olha pra isso, não consegue atacar não. Não vai dar hoje. Agora eu acho que vai sair algo diferente e bom. Agora, olha só, a gente tá no meio de um celeiro, e aqui tem uma escada que leva até essa parte, que legal que não dá pra subir. Por que que não me deixa subir? E ainda tem um monte de gente aqui em cima, meu Deus. O pessoal acha que também dá pra subir. Não dá, não dá, pessoal. Não dá, é melhor desistir. E, ah, agora que eu percebi. Um monte de gente tá roxa aqui porque tomaram aquela poção de ficar roxo, mas agora eu só quero ver uma coisa. Eu sei que vai sair um monstro daqui, mas... Da onde? Calma, eu acho que eu vi alguma coisa. Eu acho que eu vi algo. Meu Deus, pera. É a Pig, cara, o que que é isso? Sai daqui, meu Deus, é a Pig. É a Pig fortuna ainda. Parece que ela tá mais forte. O que que tá acontecendo? Calma, eu já sei, eu já sei. Eu tenho uma boa estratégia. Eu vou tentar atrair ela. E eu vou tentar atrair ela pra escada, mas... Ah, o galera daqui já morreu, já. Da escada. Então, é só fugir da Pig. Chega aí, Pig, se tiver coragem. Se tiver coragem, consegue acabar comigo. Mas não vai conseguir, não. Não consegue, não. Consegui. Passei mais um elevador. Ah, isso aqui tá sendo fácil pra mim. Tá sendo muito fácil. E eu tô juntando muito dinheiro. Eu tô com 6 mil pontos, quase. Eu tô com quase 6 mil pontos. Eu acho que eu vou depois passar na parte de loja e fazer questão de comprar todos os itens e testar todos. Porque tá muito fácil, por enquanto. Agora, vamos ver o que sai daqui. E, opa, agora a gente tá na pizzaria do FNAF. E tá carregando tudo aqui. Olha só o cartaz. Caraca, olha o Fredão aqui. Meu, deixa eu só sair aqui nessa parte pra dar uma olhada nos animatronics. Cadê? O Fred já tá ali. Meu Deus, o Fred não tá muito legal, não. Deixa eu ver aqui nessa área. Aqui que é a área do Fox. Parece que não tem nada. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Será que... Opa! Tudo bem? Tudo bem? Agora só deixa eu ver. Ah, acho que aqui só tem o Fred. Nessa pizzaria aqui só tá o Fred trabalhando hoje, hein? Mas deixa eu dar uma olhada nessa parte, cara. Dá pra explorar a pizzaria inteira. Isso aqui é muito fera. Mas deixa eu ver aqui também. É, aqui nessa parte tá escuro. Deixa eu pegar. Dá pra explorar mesmo, cara. É muito fera. O problema mesmo é o Fred que... Ele tá um pouquinho chato, sabe? Atacando todo mundo. Pra que é isso, Fred? Não precisava disso, não. Eu só quero testar agora também pra ver se a porta funciona. E funciona mesmo. Deixa eu até testar a luz. Funciona 100%. Mas é isso. Consegui sobrevivir. Agora olha onde eu fui parar. Eu tô no meio da escola aqui, pera. E isso tá me cheirando, sabe? Tá parecendo assim, balde. Eu não tenho certeza. Eu vou dar uma olhada. Mas aqui tá o banheiro normal. Parece... Até agora parece que tá tudo de boa. Ah, o problema é que tem alguém travando a porta do banheiro. Mas... Ah! É o balde! Sai, 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 sai. Eu vou ir pra essa parte e deixa eu aproveitar. Eu tenho uma olhada velocidade. O que eu tô fazendo? Eu posso escapar dele com a velocidade máxima. Mas parece que o pessoal consegue abrir aqui os armários pra se esconder. Ou eu tô ficando louco? E aqui tem uma parte. Deixa eu dar uma olhada. É, deixa eu passar aí, pessoal. Deixa eu entrar. Ah, aqui é a sala de aula. Eu vou ficar sentado na cadeira do professor. Eu não tô nem vendo aqui, não. Vem pra cima se tiver coragem, balde. O balde nem vai entrar. Eu acho que ele é tão grande que ele nem passa pela porta. Opa, tem outra porta aqui nessa parte. E também é outra sala. Eu não tinha visto essas portas. Mas agora cadê o balde, cara? O balde não consegue nem passar pela porta. Que triste isso, cara. Muito triste. Olha, eu tô querendo retornar porque eu ainda quero encontrar o Siren Head. Quero encontrar o Sonic do Mal. Aqui tem até uns que dá pra você ver que tem ali. Olha só, meu Deus, cara. Só foto feia. Só foto nada bonita. Mas antes de eu voltar lá pro elevador, vamos tentar agora comprar todos os itens. Eu tô com 6.500 pontos. Eu não sei se será possível, mas eu vou até poupar de comprar essa tocha porque ela é igualzinha à tocha verde. Muda que ela é mais fraca. Por isso que eu vou evitar até comprar ela pra não lotar o inventário. Mas agora eu tenho pizza que eu... Não. Ah, mas a pizza... Ah, eu achei que ela é de graça. Ela é 230 pontos. Ela só serve pra você pegar e arremessar a pizza. E já era. É só isso mesmo. Se eu pegar a pizza daí de volta, daí eu consigo ela de volta e tal. Mas se eu não conseguir, já era. E aqui eu tenho uma botinha que é do Super Pulo. Essa aqui é boa. Essa aqui eu gostei, ó. Vou então deixar a pizza ali. Eu vou deixar só os melhores itens. Tem uma botinha que eu acho que é da velocidade. Deixa eu ver. É, dá um pouco de velocidade, só que não é tanto que nem a mola. Então, vai ter que ficar ali. Deixa eu ver agora que item é esse aqui, meu Deus. Ah, e a tocha. A tocha continua. Agora deixa eu puxar esse item pra cá. Essa aqui é a mola. Essa é a mola da velocidade, mas é muito lerda ainda. Vou pôr a mola verdadeiramente da velocidade. Assim. Deixa eu até organizar esses dois. Isso aqui, o que é isso aqui, meu Deus? Isso aqui é o quê? Ah! Nossa, esse item é muito bom. Ele me faz um escudo, assim, que daí não vai dar pra atacar. Eu acho que é isso, né? Espera, agora eu não tenho certeza disso. Deixa eu tentar de novo ou é porque eu pisei naquela área ali? Eu não tenho certeza. Eu quero testar pra ver. Vai, eu tô tentando usar... Ah! Na real, então, não é o que eu tava pensando. Quando eu piso nessa área... Ah! O quê? Eu não entendi nada. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou deixar aí por via das dúvidas. Agora eu tenho também essa poção que me deixa roxo. E eu acho que é com velocidade. Deixa eu ver. É isso mesmo. E também tenho a mola. Deixa eu pegar aqui a mola. E o que essa mola verde faz? Não faço ideia. Não faço ideia. Mas vamos ver agora o que elevador... Não, que elevador. Que andar a gente vai parar agora? Agora que eu tô roxo e cabotinha do super pulo. Agora eu estou em um andar diferente. Esse aqui eu não tô entendendo muito bem, não. Mas aqui tem... É... Acho que não. A parte de esgoto. Eu não sei. Aqui também tem. E aqui nessa parte também. Pera, não tem caminho pra fazer, então? Acho que é isso. E qual monstro que vai sair daqui? Eu só tô esperando. Provavelmente vai sair desse fogo aí. Porque... Por que que tá pegando fogo no nada? Eu sei que eu vou ficar aqui. Deixa eu ver. É, até agora não apareceu nada. Pessoal, vamos... Vamos voltar pro elevador, então? Opa! Meu Deus! O palhaço! Pera, palhaço assassino me matou. Eu não acredito nisso. Mas, cara, o que que ele tá fazendo aí? E... Não... 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 Agora eu entendo por que que nesse mapa as coisas são tão baratas e tal. É porque se você morre, você perde tudo. Eu perdi todos os meus itens. Ah... Eu só vou comprar a mola da velocidade mesmo e a tocha, que são os únicos itens que eu tô usando. Porque o resto... De resto, eu perdi tudo. Eu perdi todos os itens e eles nem são tão úteis assim. É, vamos pro próximo andar. Eu quero muito encontrar o Sonic do mal ou o Siren Head. Meu Deus! Abre essa porta e sai algo legal. Agora, olha só quem eu achei. Se não, cabeça de sirene, cara. Isso aqui tá muito bizarro. Dá só uma olhada. Tem como a gente pegar e subir nele. Ele, por algum motivo, eu acho que não vai atacar a gente por enquanto. Eu vou tentar só subir e olhar de perto aquela sirene bizarra. Olha pra isso aqui, meu Deus! Meu Deus! Tem dentes isso aqui. É meio engraçado, mas é um pouco meio assustador, né? Mas, cara, olha esses dentes aqui. Pelo menos o Siren Head tá escovando os dentes direitinho. Tá branquinho o dentinho. Mas tá engraçado. Tá engraçado, cara. Mas será que ele vai começar a andar correndo atrás da gente? Por enquanto, nada. Eu espero que continue desse jeito. Fique aí. Olha o tanto de gente ali. Se ele começasse a andar mordendo todo mundo, ia ser um problema. Mas parece que não vai. Ou será que vai do nada? Eu vou ficar distante pra ter certeza que ele não vai me acertar. Não vem pra cima, não. Ó, acabou. Eu acho que ele não vai pra cima mesmo, não. Ah, conseguimos, então. Sobrevivemos ao cabeça de sirene bizarro. Agora eu quero que no próximo elevador venha também outras coisas. É porque, geralmente, repete bastante aqui no elevador e tal. E agora eu tô com medo de aparecer algo mais bizarro que aquele Siren Head gigante parado lá. Vamos ver o que vai sair daqui. E, ah, não. Veio de novo o celeiro da Pigel querendo encontrar o Sonic aqui, cara. O Sonic eu acho que é bem raro de aparecer ele. Mas o da Pig aqui já não é tanto assim. Deixa eu até tentar ver ela na parte de trás. Ah, ela ainda não nasce aqui. Mas tem uma coisa, né? Eu descobri um esconderijo aqui nessa parte. Que dá pra eu chegar ao invés de sair entrando e ficar nessa parte do celeiro. O melhor esconderijo mesmo é você subir a escada e... Opa, tem uma pessoa que já descobriu o esconderijo. Mas você sobe ali e fica na parte de palha. Olha só, você... Meu Deus, tá difícil. Aí você vem e fica aqui nessa área. Só que é seguro, mas não é necessário. O legal mesmo é trolar a Pig. E eu nem sei se ela já apareceu aqui. E aí, Pig, beleza? Vem pra cima, vem. Ela fica também olhando pra cima o pescoço, quebrando no máximo. Mas, Pig, não me ataque. Eu não te fiz nada. Vem pra cá, na real. Vem cá, vem cá, Pig. Eu tô tentando trolar ela. Meu Deus, eu acho que isso não é muito recomendado, mas... Aê, beleza. Mais um andar concluído. E agora vem o do palhaço de novo. Olha, eu vou te falar. Eu tô desistindo. Eu acho que o do Sonic é muito raro de aparecer. Ai, que raiva. Eu queria tanto ver o Sonic, cara. Eu queria ver tanto ele. Ele é super rápido, super legal, mas... Acho que não vai dar, não. Eu vou ter que ficar aqui nessa parte, mas... Eu descobri o lugar, né? O melhor lugar de todos pra você escapar desse palhaço feio. Você tem que ficar nessa parte, atrás desse cano aqui. Na real, não tem estratégia, mas... É a única que eu pensei pra não ficar dentro do elevador. E olha como que ele anda meio desengonçado. E aí? E aí? Porque nem adianta, cara. Mesmo que eu fique ali atrás, ele ainda vem pra cima. Mas, com a mola, torna quase impossível a missão dele de me dar uma facada aqui. Mas, não vai adiantar, não. Pode vir, pode vir que você não consegue, não. Não vai me matar. Eu vou sobreviver isso aqui de boa. Pode tentar mais ficar dele. Ai, ele me acertou um pouco agora. Mas, não vai me matar, não. Pode esquecer, não vai conseguir. Eu vou ficar dentro do elevador mesmo. Até fechar a porta. Então, pode esquecer que me vencer não vai.